Pessoal eu estou aqui, nós alimentamos essa colmeia aqui em crescimento com a pasta contendo mel e a Minovit apenas. A gente tem uma continuidade da puxada da lâmina de cera e aqui aquele segundo quadro com cria, tá? E a gente colocou aquele quadro vazio ao lado da cria e olha só o que que a gente tem aqui hoje. Ontem a alimentação foi feita no sábado, passou domingo e hoje é segunda e olha só, tá até pesado o quadro aqui de alimento. Creio que seja um processamento do alimento que continha mel, elas armazenaram, esse favo estava completamente vazio e agora está até um pouco pesado. Ainda preenchendo aqui um pouco de alimento e isso significa que o enxame vai se desenvolver e agora tem alimento estocado e foi só com a pasta, não houve xarope aqui e é apenas a segunda alimentação. Vamos ver daqui uma semana o que que vai acontecer. Possivelmente a gente tenha cria aqui e elas pulem para aquele favo ali. Porém o que eu acho que eu vou fazer, como é tudo teste, vou colocar o quadro de alimento agora aqui, de volta aonde ele estava e vou juntar de novo aqui a lâmina que estava sendo puxado, olha só que beleza, tá? Essa cera mais branca da ponta é cera nova, possivelmente de hoje e ontem, tá? Essa aqui já tinha começado, mas essa de baixo é cera novinha. Vamos colocar ao lado da cria para que ela possa utilizar esse alimento estocado para produzir geléia real e ampliar a postura nesse aqui. Daqui uma semana a gente vai fazer uma outra filmagem, uma outra análise para ver o desenvolvimento. A gente não costuma abrir assim, mas eu quis avaliar o que está acontecendo, como é um teste, a gente fica avaliando aqui. E como é teste, a gente pode até tentar ver aqui a lâmina de cera que está na outra ponta. Vamos ver se ela está puxando? Possivelmente, nem sempre está, né? Ela vai puxar basicamente a outra lâmina que está do outro lado, mais próxima da área de controle de temperatura dela. Devagarinho aqui para não agitar, porque está ótimo. Olha só, que bela surpresa. Além de puxar a cera, ela está estocando também alimento. Um pouquinho de pólen e puxando a cera assim de forma excelente. O que tem ajudado aqui é o tempo um pouco, né? O clima está ajudando aqui, aqui. A gente já está com uns três dias praticamente sem aquelas chuvas torrenciais. Desse lado aqui ainda nada, que está encostado na parede. Mas desse lado uma puxada considerável, né? Só tem alimento estocado, estou procurando aqui por cria, mas nada ainda. Elas estão bem tranquilas ali daquele outro lado. Não vamos alimentar agora, porque é uma vez por semana o teste. E gostei muito, estou gostando, né? Isso é uma observação de campo, tá? Não é um estudo científico, mas até então parece que tem funcionado melhor do que a gente esperava. Grande abraço aí, vamos que vamos!